Você invadiu o CV? Sei lá porque que não tá dando mano, é que as vezes tá ó E o Unicorn também falou comigo, o Unicorn conversou comigo lá na mansão e regia Pode perguntar pra você ver lá Quem pega o ID do PRF? É 3-2, não, 3-5-2, é o do Leonardo Ó, 3-0-5-5, terceira do Tor Olha no vídeo aí de novo, que a gente vê se é o neguinho que tá dentro da PRF Tenta dar uma pausa no vídeo É, é ele mesmo, é os dois Eu acho que é o neguinho que eu matei, dentro da PRF Que deu ré lá Uau, alguém vem pegar aqui na mesa do hospital, pô Vamos lá, molecada Vamos lá Alguém vem pegar aqui de helicóptero aqui? Eu tô no cavali Eu tô no cavali, mano, aqui Não dá pra ver Tô indo Ô, depois de escola, que mansão pra gente fazer um teste rapidão? Não vai dar tiro ideando, mano, tem PTR Não, não é blindagem não, pai Peguei um veículo aqui, mano, que se pá, carrega seis pessoas, mano Tá com a caminhonete? É Ah, eu tenho uma dessa Aquela já subi fora? Tá Caralho Caralho E aquela cápsula é a outra Caralho, cadê o motor dessa porra? E com isso aí, com nós tudo junto em cima Nossa, você dá hora, hein? Tá aqui de baixo Vou dar uma olhada aqui Vou ficar até... Vou dar uma olhada aqui Não me dá isso Tá aí Uma olhada aqui Como que você vai fazer desse jeito? Eu não sei É, tá aí mesmo. Tá maluco, velho. Tá maluco, padrinho. Eu vou andar só com essa porra aqui agora, tio. Pouca. Dá um barra PRF pra ver como fica com essa Uzi. Aonde que você tá? Barra PRF em mim, só pra ver como fica a Uzi. Cheguei. PRF em junto, tá? Tô. Eu tô de máscara ainda, caralho. PRF em. Não dá não. O cara tá sem munição aí? Não. É barra PRF em com M. Barra PRF em. Não dá. Caralho, o Cain, tá com a arma aí? Tô sem. A hora que você começa a escrever barra PRF já aparece, você viu ali embaixo? Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Alô, que chamou você de burro? Não, a Uzi não vai. Caralho, só com pistola mesmo? Não dá pra mudar a cor da Uzi, velho. Da Glock também não. Mano, eu coloquei o turbão, motor e freio nessa porra já, mano. Ô, você entregou as empecigo alguma coisa? Eu não. Não, eu tô com a grana agora não, velho. Vou pegar a grana entre hoje e amanhã. Eu vou blindar esse carro ainda. Caralho, padrinho. Quero entrar. É o Neguinho mesmo que tá dentro do carro. Quem que a PRF que é Neguinho? Ah. Vou lá no hospital ver o que tá aqui dentro ali. Vamos apavorar essa cidade aí, Xandão. Vem, vem, Cain, vem, Cain. É, pega que eu tô subindo aí, pega que eu tô subindo na mansão. É, pega que eu tô subindo na mansão. Eu vou pegar a arma então, peraí. Já puxa o lampão, já puxa o lampão em meio do baú aí. Tô sem mochila. Tô sem arma, nem vou então. Tô sem esperança. Você tá preso ainda? Tá entregando caixinha? Vou fazer o quê? Qual é o G, você pegou? 90. Caralho. Na real eu peguei mais, eu peguei 117, eu acho que a minha do Cloud foi a mesma. Aí. Como é a máxima, 90. É. Uma vez quando eu era da PM, eu dei o total inteiro. Daí o God veio lá, ô, você viu que não pode fazer isso, né? O limite é 90. Próximo server que eu entrar, eu vou fazer RP de... Polícia. Só que um server que eu tava lá, eles são muito rigorosos pra saber os bagulhos, as patentes, tá ligado? É, tem que saber, né? É muito chato, cara. Tem que ser policial na vida real pra saber. Ou ficar atendendo. Quem que é esses caras que chegou agora? Papai Noel, porra. Caralho, ô, 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 vamos testar, vamos testar, vamos testar. Não vai dar tiro aqui não, mano. Caralho, já subi no bagulho, tio. Cadê? Pegou a arma pra mim lá, viado? Não, tá no baú. Espera eu ir, espera eu, eu comei com você. Consegui, tira aqui. Vamos pirudar aqui. Não dá pra subir de um lado, sabe? Tá tudo armado nessa porra. Dá pra matar vocês aí, Lê. Poshivitz! Sei. Se ele tá no escorre aí, meu padrinho. Tem quanto no baú lá depois, só confirma pra mim, por favor. Sai daqui, eu vou lá na PRF, ver se o cara tá lá. Caralho, nem que nos correção, vixi. Só pra ver o ID. Como que é, Claudio? Você vai fazer o quê? Vou chegar lá na PRF e falar, ô, vem me informar aqui onde é a rua, Marcelino Pires. Dá um barre, dá um barre ID nele. Onde eu posto Ipiranga? Calma, já conseguiu. Posto mais próximo. Deixa eu dar um barratatis. Tá do quê, padrinho? Tá do quê? Tá do quê? Vou de pistol mesmo, pai. Nunca morri agora. Não tem nada, padre. Vou formar pra eu fazer uma arminha, pai. Pegar no baú, pai. Tem baú lá, pô. Tem mais duas pistolas lá, três. Ô, Alex. Eu. Seiscentos mil de pistola dá quanto? Dá umas três, quatro, tio. Pô, a próxima vez que nós pegar a PRF e levar pro campinho, vamos ficar deixando esperando, que nem fizeram com nós. Deixa lá um tempão, mofando. Sim. Cantinho da vergonha. É, vai ficar no campinho solitário, pai. Cantinho da vergonha. É, papo de ficar dez segundos, a gente faz um grupinho lá, toma uma cerveja, uma droga, fica esperando suave lá. Vamos falar, igual ele fala pra gente, ó, totalizando, subindo favela e matando aliado nosso, pena de noventa minutos aí, pena de noventa minutos. É verdade, velho. Vamos deixar uns caras noventa minutos presos, mano. É. Bora, pô. Vamos levar pro cativeiro, fala comigo, bebê. Não, não, cara, cara, cara e fora, cara e fora. E de dinheiro? Eu acho que tem que ter foto no carro dentro. Quanto? Não, não, não precisa. É, vem aqui na frente, ó. Seiscentos e noventa e oito, é isso mesmo. Caralho, tio, onde você vai, porra? É pra ir aonde? Eu quero ir da fora, eu quero ir com o palco pessoal na mão. Você vir brotar, eu dou outro tiro. Tem planto no carro. Vem, vem aqui, Letiz. Vem aqui, vem aqui. Acho que tá tendo ação agora, né? Tá, o cara falou. O bagulho roubado também pra ter em ação de rua é energético. O Caio já tá aqui dentro do carro? Não, eu tô de moto aqui. Bora, bora. Falou do cinto, hein, molecada. Pega a arma no pau, opa aí. Ó, dá barro inz aí pra baixar os vidros. Tem que pegar a caixa, velho. Não, vai baixar a vida porra nenhuma, não, mano. Vai queimar o vidro, porra. Caralho, é da hora o interior dessa caminhoneta aqui, hein, padrinho? Barro inz? É. Aí, pai. E atirar cauzi dentro do carro, pode? Não, não pode, só com pistola. Ó, na hora que eu pateci na estranca, e desce todo mundo o carro e fuzila. Ah, então eu nem vou deixar... Poder usar esse MG tem que ser a situação que eu gostava ali, na rua, a pé. A polícia não tem que saber que tem quatro pessoas aqui no carro, não, pai. Sim, sim. Alguém abriu o vidro. Já tá fechado, sim. Fechado, fechado. Pra mim tá aberto. Não, mas tá todo fechado. Esse bug visual é foda. É. É. Tem quantos em PT? Dois. Dois? Tomara que seja PRF, vamos pegar aquela estradinha onde fica o PRF, mano. Se vocês acharem um PRF neguinho, vocês já... Dá um barro ID. Barro ID quando ele estiver morto, pai. Vai passar ele, tipo... Não adianta nada postar o vídeo lá sem a ideia do cara. Vai esperar você, cara. Só pra você finalizar ele. Ó, dá mais roubar alguém. Alguém vou roubar. Não. Se virem alguém na rua, mano. Nossa, travando tudo. Caralho, mano. O que tá acontecendo? Eu tô travando, mano. Nossa, voltando muito. Ah. É porque eu tô travando. É, moleque, é assim que eu dirijo na cidade, pai. Em cenas. Em cenas. Tem dirijo parcelado. Nossa, o cara levou... O policial levou uma mijada do... Do ADM, mano. Pula assim, nesse caso aqui, quem tem dirijo de levar o corpo é o policial. É o médico, não o policial. É bom mesmo. Passa ali, vou pegar um colete, Shunt. Ah, eu peguei colete. Ah, eu peguei colete. Ah, eu fabrico essa porra, tio. O que você quer? Tem um pra mim aí, eu cobro de você. Eu troco colete de pistola. Não, eu quero comprar, eu quero trocar a pistola. Enfim, dois coletes no A5. Um é meu, vai vender um pra mim já. Dois coletes no A5. Pega dois, pega dois. Bora, vai um Asianão também. Com seis de vida também? Não, tá tranquilo. Eu vou sem, porque eu não vou ter pistolinha, mano. Mas se dá zero, ele volta. Não morre não. Se dá o quê? Tipo, às vezes tu tá correndo e o boneco não dá um bagulho assim. O que eles tão fazendo? 3-4-9 finalizado. Sim. O que é 3-4-9? Caralho. Passo, doente. Quê? Você não tem espaço pra eu te passar o colete. Porra, mano. Você me mochila. O barrilha perdeu. Ah, perdeu. Vá comprar a mochila pra mim? Vá comprar a mochila pra mim lá. Calma aí que eu tenho que eu tô colocando o colete aqui. Meu Deus, cara. Nossa senhora, cara. O que foi, kamikaze? Foi mal, tio. Foi mal. Bora, tio. Bora, tio. Bora. Que isso, chantão. Todo mundo é tio. Tô dormindo, porra. Tá valendo o bate-papo de denúncia. Vamo lá. Vamo lá do choro. Vamo lá na lojinha comprar um colete. Comprar um colete? Comprar a mochila. Caralho, vamo. Esse é o líder da mafia, rapazão. Minuto. Nossa, eu vou mudar meu cabelo, vou mudar tudo. Caralho, mano. Mandou papo, hein. Caralho, o que você tá fazendo? Minha extravada, pai. É um carro, não, avião. Relaxa, pai. Tá ficando pulando pra mim aqui. Normal, pai. Olha, pai. Nossa. Meu Deus. Tá louco, hein. É assim mesmo que eu dirijo, pai. Eu não sei nem onde eu vou parar, mano. Tô testando o veículo ainda, pai. Cadê? Não sei se for pra lá, ó. Eu vou pra lá, ó. É importante... Ó a polícia ali. Ó a polícia, a polícia. É ação. É ação, é ação, é ação. É ação. É ação. Só vai reto, gente. Só vai reto, porra. Vou parar no sinaleiro, porque eu sou um cidadão de bem. Nossa, vou dar rotina esses cidadãos da puta aiada. Ó, aqui, ó. Faz a impressa lá, fi. Enche o saco. Ó, os caras matou. Terminou a ação, será? Acabou, acabou, acabou. Os caras do Vanilla perderam. Eles já finalizaram, já. Eu vou parar nessa garagem aí. Vão esperar os polícias onde vai. Bora, bora. Ô, rapaziada. A próxima vez. A primeira que a gente fez. Olha isso, velho. Tem barra PTR. Cadê, mano? Ah, velho. Calma aí. Vou tirar um print disso aqui agora. Barra PTR. Calma, calma. Eu vou estacionar na garagem. Calma. Agora ficou três. Agora ficou três. Tá vendo como que os caras são? Mas isso aí, o Pai já falou, já. Tipo, um policial, ele pode ir pra ação, mas não precisa estar em patrulha. Ah, beleza. Isso é novo. Um, dois, três, quatro PM tem, rapaziada. É, pra tu ver, né, pai? Ó, dois aqui na Pégua. Dois aqui seguindo na BRF lá. Vaza, vaza, vaza. Porra, será que a gente podia interferir na ação, né, velho? Não pode. Não pode. Mas não pode dar pra virar ação de rua? Não. Vira ação de rua, velho. Cidade alta é desse jeito. Cidade alta é desse jeito, velho. Eu só quero ver onde está a BRF, vai, mano. Fala se eles estirem na rede. Quando aqueles caras lá que a gente matou levou pra favela, eles estavam seguindo o carro vermelho. Ele pensou que aquele carro vermelho era um da gente, tá ligado? Daí eu pernotei aqui, falei que não. Aí ele falou, tá, vocês não podem interferir na ação. Daí eu falei que não sabia. Pô, quer chamar a atenção deles, pô? Comece a buzinar? Foi, ó, o BRF tá ali. Espera. Vai esperar um pouco. Não, acabou. Vai, 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 vai. Tira um cinto já, molecada, só pra ficar esperto. Calma aí, calma aí. Aí não vai pro carro não. Tranquilo. Vai dar merda isso aí, hein? Vai dar merda. Tomara. Vai dar merda mesmo. Vai foda-se. Vai dar merda porque vocês vão interferir na ação dos caras, eu acho. Acabou a ação já. Mas eles não estão tentando fazer nada. Foram embora. Eles foram pra DP. Foram pra DP. Mas ninguém viveu lá? Foi tudo finalizado? Claro. Acho que sim. É os três do Vanilla, aqueles três que estavam de repórter lá. É. Vai passar uma lagia com o balcolete ou não vai, porra? Caralho, eu vou passar. Aí, ó, falei, falei. O que aconteceu? Você não sei. Mas você tava com o cinto. Coloca o cinto, coloca o cinto, Leite. Você tira essa usa da mão, pelo amor de Deus. Olha o cara aí, ó. O que 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 tá ali? Vai pitar a pulca. Tá passando aí. Não, é americano, é americano. É americano. Tá vestido de americano. Mano, eu quero saber que tinha quatro policiais lá também, tá ligado? Fala, sim, velho. Eu vou... Vou startar um banco com dois em PTR lá. Quero ver... É, mano. Brotar, nego do... Vai brotar? Não vai? Você não garante que vai brotar? Vai brotar, porra. Pode ter dois e vai aparecer oito de uma vez. Tô precisando comer uma parada aqui. Então, alguém... Tem como alguém mandar... Caralho. Vai lá, padrinho. Morreram, caralho. Vai, vai. Vai cobrar o negócio. Fica aí. Vai lá, pai. Vai, cobrar lá, padrinho. Que aí? Cara, vai armado. Já já a polícia brotar aqui pra... Pra chamar o Samu pra esses caras. Ih, não deu dinheiro, filho da puta. Falta milão. Ih, tem como alguém transferir umas 500 pereis só pra eu comer o negócio? Oxe, fala o Paypal, maninho. 47,90. 47,90. Eu prefiro comer umas coisas aqui também. Esse aí não furou, não, né? Caralho. Caralho, Kamikaze. Mandou quantos? Mandou quantos, padrinho? Mandei milão, pô. Não, não. Eu falei, mandei quantos. Eu também tô com fome, hein. Mandou quantos packzinhos antes de entrar aí, padrinho. Nossa, nada sumiu, mano. Poxa, eu tô com fome. Ô, vocês tinham que ver o Zé Droguinha hoje de manhã, Claudio. Meu Deus do céu. Só risada, véi. Bora. Ah, já, pô. Não usa a mochila do caralho. Aí. Esses caras é foda. Deixa eu sair aqui pra passar o colete pro bichinho aí. Ô, vê se esse carro tá aberto e não tá com alguma coisa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá fechado. Vem cá, ô Alex. Passa, 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 passa. Alex, você vai querer passar no hospital? Tô com 40% de vida. Melhor passar no hospital, mano. Nossa, caralho. Esse minuto trava tudo, mano. Vai, filha da puta! Um doador do caralho. Calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Tá tendo o meu corpo atrás da Xuxa. Essa porra. Fala, meu chapa. Aê, tô colocando. Vai, filha da puta, coloca logo. E aí, já, já. Eu vou colar no hospital pra todo mundo ficar 100% de vida aí. Eu tô 100%. Fala aí, Lucas. É a Letícia também. Eu tô com 92. Vou pegar o grandão, hein. Já. Vai pegar o monstrão? Pô, vou fazer aquela parra. A gente precisa que entregue agora, ô, kamikaze. É, então, se a gente fosse alguém descolar a moto, mano. Ai, 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 ai. Fala, bota o cinto, porra, mano. Agora não tá 100% mais, né? Aí, valeu. Agora não tô mais, não. Deve ter mais uma cobrança pra você, mas... Vamos geral no hospital primeiro, molecada. Eu tô 100%. Agora eu não tô mais. Tirei o cinto, rapidão. Tô só com o fuscão, tá ligado? Aí, meu, lá, pra pegar. Bora, 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 bora. E aí, cota, cota, cota. Caralho, desce todo mundo mascarado, pai. Ninguém viu nada. Eu tô sem máscara. Viu nada, irmão. Viu nada, viu nada, hein. Tô falando com o NPC, tá? Cadê o policial? Ô, opa. O chamou. Tá emocionado. Cadê o Samu? Ah, lá, Samu! E aí, badri, como é que tá? Tranquilidade, meu querido. Agora o contágio eu não consigo. Opa. E aí, como é que tá, badri? Suavidade ou não? E aí, molecada. Que ilízo. A caminhonete, ele ficou brabo, hein, pedrão. Rapaz, tá parecendo uma Lamborghini, aquele carro. Tá uma bosta, tá uma bosta. Quer dar uma volta ali? Tá uma bosta, tá uma bosta. É, também tô criando um tratamento aí, mano. Tá uma bosta. A caminhonete tá uma bosta. Ô, vou dar o retorno em você, irmão. A música que te meteu. Que isso, meu? Você tá ligado, né? É o Jonas, é o Jonas, é o Jonas. Ah, ele sabe, badri. Ele sabe. Eu tô com uma dor de cabeça. E aí, doutor? Tem fila aqui, pai. Ô, madri. Não, bora logo, pai. O chila recebe tratamento primeiro. Nós temos solid... Tá ganhando de graça aí, patrão? A gente tem prioridade, porque eu sou deficiente. Eu tô mancando. Eu sou mulher, eu sou mulher, tá? Eu sou deficiente. Ele pode cair numa garrafa, ó, de bunda ainda, hein? Ele tem deficiência mental. Eu sou deficiente, Samu. Ele foi mental. Ô, Samu, eu sou deficiente, Samu. Eu tô mancando. Se eu não for atendido primeiro, eu vou processar o hospital. Ai, cala a boca. Eu vou processar o hospital. Caralho, nunca vi o hospital, mano. Parece o hospital da vida, essa porra, mano. É o SUS, mano. Cara, você é o SUS, porra. Ai, brigado, brigado. Olha o tesorcista ali. Amém! Amém! Boa, doutor. Eu tô suave já, mano. Vou sair aqui, não tá? Não tá aqui. É, pai. Aperta o F6 aí, vocês, porra. Vai ficar deitado na maca. Calma, patrinho. Calma. Tá bom. Saiu o garrafo dentro, doutor. Ufa, eu tô suave. Aí, doutor, vou aliviar lá pra você, hein, porque você me atendeu de primeira, senão ia processar, hein. Ó, 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 tô mancando, pai. Ó, ó, tá ligado. Muito obrigada. Minha dor de cabeça passou. Beijinho. Isso, tira a arma logo aqui, pai. É doida, é? Não, não, tá de máscara, tá de máscara, tá de máscara. Alguém vai me buscar já aí. Essa máscara é tudo papada aí, caralho. Eu vou nascer na... Na frente da delegacia. Demorou. Quem que essa pessoa... É aqui, ó. Retardado. Caralho, olha onde já... Tá de sacanagem, mano. É uma dificuldade subinici... Ah, tá trancado também, pô. Puxando, tá trancado. Vai, vai. Vai, destranca, destranca. Eita no carro. Oh, caralho, velho. E tranca. Agora tranca. Ai, calma, calma, eu quero também. Trancou? Tranquei. Tá bom. Vai. Ai. Tá sim, tá sim, não estraga, não estraga. É quem vem aqui na frente. Vai, tranca o carro. Tem que experimentar com seis pessoas, mano. Acho que a partir da... Vai, então, filha da puta. Vai, então. Deixa o burro. É, é por aqui, ó. Vocês estão... Vai, estoura esse vidro aí. Estou preso. Eu e, Claudio. Oi? Caralho, meu vidro tá perto mesmo, pai. Li vai cantar, meus cria. Colocaram cinto, moleque. Vocês estão ligando. Calma, calma. Calma, calma, calma. Que que é nini? Deixei meu vidro. Libertade, caralho. Que que é nini? Libertade, porra. Mete o pé daqui, joão. Mete o pé, mano. Cria meu, é cria meu, rapaziada. Que isso, porra? Vai de leve, caralho. Vai misturar todo mundo com essa porra aqui dentro, tio. Porra, caralho. Não sabia que você é o Cria, andava de busca, não. Calma, viado, de máscara, viado. Eu tô de máscara, viado. Tira essa porra, ladrão. Fiquei do carro, porra. Gosta do beco, gosta do beco ali. Vai, vai, que eu vou passar lá gritando coxinha. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Tô aqui na UDP. Calma aí, porra. Vou tirar o cinto. Caralho, dá um barra máscara. Tá sem roupa, cuzão. Dá um mijão aqui. Oi, eu morri. Que deu? Olha, coxinha, carro da coxinha. Não, isso é força da RP, mano. Porra, tem radar nessa porra agora? Aí, porra. Bora, caralho, caralho. Cara, eu tô com feio de vida. Não perda que eu morro. Eu vou levar no hospital com calma, porra. A tropa é nóis, porra. Alguém fala que eu vou me arrumar uma moto, mano. Pô, mané. Daqui a pouquinho o pai tá chegando, padrinho. Eu nem mando uma freada, monstro. O Mauro pegou minha moto, sumiu, velho. Dente essa porra aí, Samu. Será que o cara tá lá dentro, mano? Eu vou zoar, eu vou zoar, vou zoar. Ah, tu arrancou minha porta, tio. Ah, mano. Eu não acredito nisso, não, mano. Pera aí, chamar. Eu tô grávido, eu tô grávido. Me atende, eu tô grávido. Caralho, desce logo com a arma na mão, pai. Fala, tio. Primeiro porta, doutor. Chama o porra do mecânico aí, vai. Já chamei, tio? Porra, antes que eu estouro seus viola aqui, patrinho. O que é isso? Tá até mecânico vendo o bagulho. Tem que vir essa porra, mano. Eu vou zoar, vou zoar. Vamos sentar lá atrás, moleque. Cadê festa, pai? Olha que os caras estão comigo aqui. Não, os caras não estão abusando de você, né? Não, né? Não, vamos entrar nessa porra aí. É o Dark, é o Dark. Não, o Dark é... Vamos meter o Dark dentro. Caralho, viado. É gêmeo, é gêmeo? Caralho. Nem fudendo. Eu vou sa... Não, tu saindo daqui já era, papai. Tranquilo. Tu meteu uma enforcada nele, né? Demorou, tranquilo, pai. Tranquilo. E esse cara aqui? Tá bem aí, doido. Hã? Que? Os porcos, o quê? O Palmeiras? Palmeiras, o quê? Eu preciso de um reparo no carro ali. Obrigado, viu, doutor? Qualquer... Caralho. Caralho. Vai estar on. Caralho, leva a porta pra tudo que é lugar. Valeu, família. Tu não vai cancelar essa aí, não, né? Caralho. Ô, como que usa essa porra desse... Ele tira esse sangue pra tu, hein, parceiro. Bora, bora, bora. Me leva na favela, pelo amor de Deus. Vai pro... O Claudio, o Claudio. Que, ele saiu? Saiu agora. Eu paguei pra um aí, eu paguei pra um. Deixa o KNG aí, me leva lá. Agora. Fazer um jeito nesse filme agora. Ah, mas... Mas... Que que é isso, mano? Tudo certo aí? Caralho, o que aconteceu que o maluco travou na porta, rapaz? Mano, eu vou de uma pé, vai tomar no cu. Não, relaxa, parceiro. Volta aí. Entra aí nessa porra. Volta aqui. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Ah, mano. Eu vou largar os caras que estão aqui. Então arruma essa porra, a noite tá com pressa, tio. Pelo amor de Deus. Pra ir pra onde? Tô dando a cara de vocês aí, hein. E o Alex, vai ficar? Foda-se. Caralho, tio. Não vou ficar subindo nessa porra, não. A arma fica aparecendo, mano. Coloca um symptom aí, cara. Ô, Tchani. Oi. Mala 300 mil pro Verdão, ó. Eu não tenho 300 mil mais, não, mano. Eu mandei... Ó, galera, vem vindo aí aqui, pô. Tô no hospital. Não, ele tá falando faz hora pra você subir no carro, mano. Eu tava conversando com o Verdão, mano. Ô, ele pagou o putado, tô sozinho, mano. O carro não quis ir pra lá, não, mano. Que caceta. Ah, não acredito que perdi a porta de novo, mano. Volta lá. Ouviu? Ó, o mecânico tá aqui, ó. O que você tá fazendo? E entra nessa porra? É que eu quero ir pra favela. Ele vai lá, eu vou voltar no hospital, eu vou de a pé, então. Meu Deus, eu vou socar, cara. É pra aqui fora, porra. Ah, mano. Mano, essa caminheta é de lei, perdeu a porta, mano. Aqui, ó. Aqui nos mecânicos, porra. Calmou que eu tô fazendo caminho, mano. Deu a porta aqui de novo, Jonas. Vamos pra nós. Pera aí, eu vou estacionar certinho. Será que o pai sabe, mano? Já bateu no sono, tudo. Quem bati, pai? Rapaz, manja. Pô, que isso tem dinheiro aí, ó, viadão? Eu tenho 200k só, mano. Manda pra ele lá, pô. Ele pagou duas moleques sozinhos, mano. Eu mandei 300 mil pra ele, eu mandei. Caralho, mas eu só tenho 200k, eu vou ficar falido, mano. Ah, eu também fiquei? Só com... Você mandou 300k, você tá com quanto no banco aí? Tinha só isso? Mentira. Eu tô nem... Eu tô nem pro meu carro inteiro, mano. Foi eu que paguei. Paguei toda a blindagem do meu carro, ok? Ele que recebeu aí, ó. Acerta com ele, Padrinho. Tem nada a ver com isso, não. Pera aí. Ô, Pedrão, cadê o... Ô, Jonas. Fala o teu Paypal aí, parceiro. 21, 93. Ai. Quem é esse caramba aqui? Eu vou... Volta pra tirar a moto, Proto. De quem que... De quem que é esse carro verde aqui? É... Se vocês querem ver um carro lindo, ó... Pra frente do hospital passando. Bora, bora, rapaziada. Bora, bora. Deixa eu falar com o Verdana, cê sabe o bagulho. Pai. Na volta. Tô com fome de coxinha. Vamos comer coxinha. Ô, seus cornos. Olha aqui, filha da puta. Vai da bota, vai da bota, vai da bota. Ah, filha da puta, joga o carro na gente, mano. Ué. Cheguei nem perto. Ah, procurar nego. Vamos procurar nego, chute. Aqui, ó. Vai ser poucas ideias, viu? Eu vou falar três vezes. E se os caras não respeitarem, eu vou meter bala. Não importa quem seja. Não, nem fala. Chega atirando, velho. Não adianta falar, Kenneth. Não adianta. Não, eu tô falando de... De nego aleatório, tá ligado? Ah. Ok, molecada. Que nego vai fazer? Vai, roda. Na rodagem, na rodagem. Ué, mano. Esse cara não vai, não. Eles vão farmar, Padrinho. Eles vão farmar. Eu vou pegar uma moto aqui pra eles, aqui. Ah, é verdade. Deixa eu dar a moto. Deixa eu dar a moto. Caralho, eu quase perdi uma outra porta, mano. Quer dar a tua, Kenneth? Vou dar aqui a minha. Peraí, deixa eu dar licença da garagem, senão vai dar B.O. Pode puxar? Puxei, puxei, Padrinho. Mano, por que que gosta de sair quando... Retiraram a advertência do cara lá. Ah, véi. A minha moto tá lá na lojinha. Cola aí. Que cara? Do Leonardo. Vem com o seu... Ó, esse... Funtoskin aqui é teu? Meu, é meu. Sobe nele aí. Tô tirando do cara. Boa ação, o Leonardo, mano. O que que ele fez de boa ação? Calma. Vai lá, vai lá. Ah! Bora, Alex. Sinto-se todo mundo, hein? Calma. Ah, eu nunca mais fico sem. Caralho, se encostasse na minha moto e a... Na moto... Opa! 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 Esquece, esquece. Não vou falar mais nada, não. Você tá indo assaltar já? É, tá atrás de PM. É pra seguir esse caminho que marcou? Não, não, não. Isso aí eu marquei pro guri lá pegar a moto. Quantos PM tem? Dois. Ah, eles vão estar lá na delegacia, né, mano? É, vai rodando aí. Vamos assaltar uns caras na cidade. Então vamos. Tem 30 negócios. Esse aqui sou eu, hein, porra. Não é o que eu te falo, eu sou do TCP. Travou tudo aqui. Quem tá entrando, não sei ainda, mano. Tem PDR? Tem. É. Vamos roubar alguém então, rapaziada. Tô procurando alguém aí, meu parceiro. Ei, rapaziada. Que lugar que vive. Caralho, eu não sei onde vou achar as carinhas não, mano. Tem a moto também. Ó. Loja 1, vai na loja 1 aí, tá atrás do bequinho. O que que rolou lá? O que que rolou? Fala comigo. O que que tem aqui? É as motos, né? Essa moto tá aqui. Não dá mais aqui, eu dou o dever de tudo delas. Ah, por que que eu não consigo puxar então? Porque eu dou o dever. É só relogando. Ah. Você que achou, achou. Alguém pode emprestar a moto pro... Eu tô sem moto. Eu posso. Pro Kamikaze aí, rapaziada. Onde ele tá? Olha esse cara aqui. Tá na favela. O que que esse cara aqui? Olha esse cara aqui. Olha esse cara aqui. Não. Calmou, oxe. Vai feitar o paizão. Feita os quatro, filho. E desce todo mundo, então. Feita o paizão. Onde o cara tá precisando a moto? Lá no papinho, patrinho. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Tô trocando uma ideia com o Tur lá, ele mostra o ar. Eu falei do negócio lá dos policiais lá, que eles mandaram o anti-amor da vida, ele falou não, pelo seu relato, isso é. Aí ele falou uma exposta lá no denúncias lá, que nós viemos lá e banhamos os caras. Agora eu tenho três. PTR. Deve ter cinco no momento, mano. Os caras não colocam a PTR. Dá um bapo de lisp, hein? Barra. Tem quatro oficiais. Apeito, eu vou lançar aquele grupo que não é saco. Tranquilo, mano. Eu só preciso do ID do cara lá, velho, pra postar o negócio dela. Caralho. É o único moleque que tem lá, mano. Os rapazes, o cara não sabe quem que é o cara. Hein, acho que eu deixei minha moto em algum lugar, mano. Acho que tá no hospital. Tem a pressa de ver, mas eu tô usando a minha agora. Ela pegou a pistola, não tô falando com vocês, hein. Ih, calma, o que o pai é ruim, mano. Acho que essa daqui é a minha moto, pai. Vai lá ver, caralho. Peraí que eu tô tirando cinto. Ela não, mano. Ih, perdi minha moto, mano. Sei lá onde eu deixei. Eu em pressa da minha aqui. Eu vou vazar, vou dormir logo. Vai lá no campinho lá, o Kamikaze. Ele vai te deixar a moto lá. Caralho, tirei a arma aqui, pai. Em pressa da minha. Quando não é pra subir, a da puta sobe, né, cara? Mano, o cu que é raio. Ninguém mandou subir, véi. Vocês me encoram que é foda, mano. Será que esses PM tá no Norte, mano? Não, tá lá na ADP. Mano, vamos ver se a gente... Dá uma passada lá na ADP. Dá uma passada lá na ADP, Xande. O que que é fazer no campinho aqui? Não, o caião que vai deixar a moto pro... Caralho. Moleque aí. Caralho. Eu vou passar pra abastecer essa caminhonete que tá foda já, mano. Porra, já? Já, mano. Bebe mais que minha vida. É só caminhonete e bebe, mano. É só você virar ali, velho. Ele tá na esquina do posto. Calma, pai. Quer ver pra botar a polícia? Dá um tiro aqui pra você ver. Mas vai ferver de polícia. É por isso que não tá nem no servidor. Os caras que vão entrar aqui, não é louco. Ah, os caras que tão na... Tipo, de PRF aí, ó. Lá, a polícia recrutando. Entendi, eu vou lá pra ver se o cara tá lá, hein. O PRF tá lá. Bora meter tirando a delegacia, pai. Podia ter a ação de invadir a delegacia pra pegar a arma lá, né, mano? Isso é a entrega. Eu vou... Eu vou... Eu vou com a polícia. Tu vai virar coxa, pai. Lin. Hum. Passa pro kamikaze aí, o blip. Que bebe. De entregar. Cola aqui. É a sua moto que vai ficar, doutor? A dele, meu. A dele. Cola aqui. A minha aqui. Caralho, 4 PMs em PTR, pai. É, nois. Bora, Claudinho. Cadê tu? Vamos pro campo, hein. Que é que cola campim? Tá do lado. Clica aí. Clica aí. Até... E vai clicando até ficar 4 meta. Entregar de 4 em 4 meta. Ele tem... Ah, mano. Tá me tirando que não tinha dinheiro, mano. Eu tenho aqui já, eu tenho aqui. O SPAM tá na garagem da praça. Eu acho que tem. Eu tenho também. Vem aqui. Eu tenho um mato. Dois mil reais. Não, esse família. Vou dar um gato lá. Tá aqui, né? Entrega pra nós aí, ô, kamikaze. Se a polícia correr reta, eu não sei se você passa o fio pra nós, tá ligado? Que a gente vai matar os coxas. Tanto cheio. Tão pedindo. O MP5, kamikaze. Olha isso. Eu tô de uso, eu tô de uso. Vai de MP5, fi. Cadê a moto? E aí, mano? E aí, caião. O foda é que o MP5 fica nas costas, né, velho? Só pra você abastecer, que ela tá com o tanque vazio. Ei, cadê a moto? Tá abastecendo. Tá abastecendo. Pera aí, deixa eu ver. Cadê a moto? Eu abasteci o tanque. Eu arrumei o carro. O guri tá esperando a moto aqui. É aqui, a minha aqui, ó. Tá vendo não, pô. É essa aqui? Tá vendo ela aí? Só tô vendo a branca aqui. Oi, em quatro pessoas dá pra fazer alguma ação, mano? Deve ser essa daí. Bora fazer a joalheria? Quanto que é a joalheria? Quantas pessoas é a joalheria? No máximo, cinco em frente. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Pode descer, pode descer, pode descer. Calma, calma, calma. Tinha que sentar a bala, filho. Atira, 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 atira. Não, não, não. Não atiraram ainda. Tô vindo o tiro. Tô vindo o tiro também. Aqui do lado da favela, tão atirando. Seus puxetas do caralho. Bora, 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 subir, bora, subir. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo a bota. Vai, 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 vai. Ai, não pode atirar. Não pode atirar, Letícia. Pois tem que querer. Cês foram pra favela? Pra BR, pra BR. BR, 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 BR. Pega um cover pra mim, pega um cover pra mim. Direção PRF? Isso, isso, isso. Direção PRF. Tô indo. Eu tomei muito tiro, tá? Tô indo nas costas deles, então. Tomei muito tiro. Eu não tomei nenhum. Eles tão atirando? Tão. Atiraram, caralho. Tão atirando ainda. Acabaram de passar por mim aqui. Uma das viaturas. Quer trocar bala? Querem trocar bala ou não? Bora, pô. Sim, sim. Só que eu tô de use. Eu posso tirar de use na moto? Não, não. Não, não. Tem que descer. Tem que descer. Tá, cês tão indo pra BRF ainda. Morri, morri, morri. Morri. Ah, que isso, véi. Morri também. Morri também. Eu nem saí do meu carro. Vai, cruzada. Vai, Claudio. Vai, vem, vem. Cadê o carro? Vem, vem, vem. Tô chegando, véi. Calma. Desce do carro. Desce do carro. Desce da planeta. Móis de vitralheiros. Eles tão fora do carro. Olha lá, Claudio. Aí cê mata os dois. Chegou mais, chegou mais, chegou mais. Não venha, não venha. Eu posso atirar aqui? Pode, pode. Tem três, tem três. Os três só. Só tem três. Só? Cês vai fazer a ação sem me esperar. Claudio morreu? Não, não. Mas dá pra vir aí, Dali. Dá pra vir, dá pra vir. Eu tô indo, eu tô indo. Ah, tem um God. Tem um God aqui no meio do povo, mano. Já vai encher o saco disso aí. Tá ruxando um de fuzil, tá? Tá subindo. Eu tive que correr, véi. Tá na tua, tá na tua aí. Demorou. Liga pra... Pra máfia aí, véi. Manda o Verdun vir aqui. Morri dentro do carro, não tem nem como ver nada. Eu tava dando fuga. Eu tentei frear o carro pra gente parar o carro, mano. Mas eu não morri antes de frear, mano. Tem que chegar atirando, gente. Eu tava dando fuga, tô indo agora. A gente vacilou porque quando eles enquadrou ali, a gente tinha que ter matado, mano. Não podia ter errado ali, não. Se você fizer o carro, moleque, eu tirei dentro do carro, no cara, no cara não morreu, mano. O Claudio fugiu ou ainda tá aí? Tô trocando tiro com eles aqui, véi. Mas o Uzi de longe não faz nada, véi. É, o cara tá de fuzil, mano. Mano, vamos... Vamos ser poucas ideias lá na cadeia, pai. Tô sozinho aqui, é isso? O Lin tá vindo, o Lin tá indo. O Lin, você vai ter que vir na montanha comigo. Tem dois aqui. Eu tô aqui perto da PRF. Vem reto, vem reto, vem reto. Tem um lá... Ah, não tem ainda. Tem um do lado da viatura, só tem um aqui do lado. É, tá do lado da caminhonete. Pichando de força, tomando no radinho. Acabei de ver. Tô me ruchando aqui, Lin. Tô me ruchando aqui, tô me ruchando. Mata a Tota, caminhonete. Você pegou pistola? Tô de pistola. No chão aí, ó. Levanta, não tá pegando tiro não. O cara tá cagando aqui. Ele tá no time não. Ele tá na viatura, ele tá na viatura. Ele vai sair, saiu. Vou ter que vazar. Por quê? Por quê? É, se tiver vivo, só vaza então, mano. Cade, se vocês for usar fuzil, mano, tem que descer da moto, velho. Vocês mandaram os caras encostar? Não, porque os caras... Não, não, não. Nós desciam do carro. Que mandaram, não foi? Eles mandaram a nós descer do carro, mano. Aí desceu atirando, foda-se, tá ligado? Só que aí ele estava dentro do carro, eles meteram o pé. Pô, que acabou? Não? Ah, Uzi, não dá pra fazer ação assim, velho. Morreu, morreu. Muito ruim, velho. Tem que ser... Tem que ser um pescoço. Por que foram fazer ação sem o Claudio, velho? Tem que ir também, velho. Eu cheguei e tava quatro malucos ali na rua. Essa caminheta chamou muita atenção por causa do vidro fumê também. Mas nossa intenção era matar, mano. Só que não deu certo, tá ligado? É, óbvio que a intenção era matar, velho. Não, acontece. Vocês estavam de SMG dentro do carro, velho. Se tivesse de pistola, vocês tinham matado. É, não pode tirar de SMG dentro do carro. Pegar as duas, então. Pai, Padre. Pai, Padre. O bagulho é... Por isso que eu não entendi vocês cercando eles de... Então, eu desci do carro, mano. Não era pra mim ter descido o carro, não. É, porque isso é estranho, mano. Tá o que é tirando ainda? Quem que é? Não sei. Eles tão tirando em alguém aqui. Ô, Lin. Convoca a rapaziada da mafia aí, velho. Nossa. Tá matado, cara. Tem que ter... Tem dois caras no outro account, só. Eles devem estar farmando. Tem que ter... Morteu não fala, porra. Oi, Padre. Oi, 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 oi. O que tá falando? O que tá falando? É o Kamikaze. Tem mais calma Eu ainda matei dois caras que estavam ali no meio da rua Ué, então Olha o Dark, olha o Dark Tem dois vivos Tem ministro, velho Me deu o Dark, vocês viram, né, mano Não era pra ter feito isso, não Era pra ter empurrado a caminhonete, tá ligado? O olho desse cara é vermelho? É Deixa no meio da rodovia mesmo Seus palmos Vocês não podem carregar corpo, hein O cara tá pra carregar aqui Pode não? Pode Ué, você não tinha levado dois caras, Claudio? Não, acho que era vocês que estão deitados aí Tá louco, verde, ó Tá louco, não Só a multa ainda, só a multa ainda Acabei de passar por aqui Quem tá de voo, aquele? Agora vou ser preso, agora É, agora vou ser preso Ai, ai Pela quarta vez Caralho Tá rodo ali, mano Antes da PM chegar Lá vem o SAMU Ei, lasqueira Ai, diz que eu tô morto Diz que eu tô morto, SAMU do caralho É da puta Aperta aí Chegou o policial Lá lá Aí, ó Aí, ó Barra PTR Quer ver? Agora tem quatro É isso É, normal E vem junto com o SAMU ainda Filha da puta Cara, com olho vermelho, pai É o que É o de pistola Cara, eu não sei não Esse moleque, véi Eu não sei não Esse moleque do olho vermelho Aí, viu Que frio Véi, ele mata muito rápido, véi Não, sério mesmo, tio Qual foi, cara? Não, não é chorou não Mas ele levou aquela Ele levou a queima-roupa Nós três, véi Aquela hora Lembra? Ih, rabadari Fica de capacete Nossa, mano Eu não morri, pai Fica de capacete Que bom, chefe Que bom Tô feliz Fica de capacete Fico feliz Eu, véi Não pode ter de capacete, mano Vai levar uma advertência Mas tava de moto Tava na moto Mas não pode Ué, tu vai andar sem Vai andar na moto sem capacete Agora Pronto Vai andar de capacete sem moto? Oxe Você lembra de mim? Como que esse cara lembra de mim? Por isso que eu tô morto? Por isso que eu tô morto sem moto do caralho Não, agora eu vou meter poucas ideias nesses caras, mano Tentei o xingão, mano Uh, eu morri O Alex morreu de novo, véi Eu levo muita sorte, mano Ah, eu também quero Eu vou estar morto, eu vou estar morto Pera aí Vamos ver o diagnóstico da Letícia Eu tô na arma diagnóstica aqui Pode ficar tranquilo que você ainda cadeia, nós caça, pai Ah, não, véi Nós caça, pai Que jeito que eu morri dessa cara? Relaxa, pai Que nós vai caçar de novo, pai Eu não quero Se eu calo se eu quisesse o pau no cu Tô nem pra você não, tá ligado? Eu não vou responder nada Tô poucas ideias pra você Eu não vou calar não, pai, pai Diga a eles que eles não gostam Tu nem tava na ação, papai Você tem que beber leite ainda pra crescer, papai E aí, tá enrolando por quê? Ah, velho, eu não quero fazer Eu calo se eu quiser, papai Minha boca é minha Que foi essa, cara? Eu tô morto, eu tô morto Tranquilo Ah, eu vou viver, droga Perfeito Não sabe colocar no carro, não? Coloca direito, porra É barra TV pra pra eles Vê, velho Porra, você é recruta mesmo E dá pra ver, só de zoe Eu posso ir lá pro carro, será? Vou lá Caralho, recrutinha Sai correndo, sai correndo Sai correndo, sai correndo Não, não Sai correndo pra você ver Que que sai Que frutinha Verme é você, pau no cu Eu vou meter a fuga, hein Duvido, duvido Vem, 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 vem Cara, você baixe é bobo, porra É, com licença Acabou a tua moto? Acabou a tua moto? E tua moto? Todo mundo viveu O Claudio morreu Usando a minha moto Usando a minha moto Mas tudo preso É, mesmo Ó, ó, ó Isso, passa em cima mesmo, papai Passou em cima do corpo do meu amigo aqui, mano Porra Tá maluco, tio Tem respeito no corpo do cara aqui não, mano Porra O cara morreu, tio Você passou o carro em cima do corpo do meu amigo aqui, cara Porra, que isso O recruta só faz merda mesmo, hein Pelo amor de Deus O que esse cara tá fazendo aqui? Tá olhando o que, tio? Tá olhando o que, tio? Da mãe Ah, desacato, desacato todo mundo nessa porra aí Tô gravando a cabeça de cada um Aqui, ó É poucas ideias Sendo da cadeira A gente vai na caça de volta, papai Não é à toa que eu tenho um palhaço tatuado nessa porra aqui, não, tio Mata o memo Pode ficar tranquilo Se quiser colocar na minha ficha E coloca aí nessa porra Pode ficar tranquilo, papai Não conheço, não Mas você vai me conhecer depois, viu Relaxa, papai Não sai, relaxa Eu não te conheço Por quê? Eu já fiz alguma coisa com você, já? Tranquilo Tranquilo Vamos mostrar Eu já fiz alguma coisa com você, já? Tua cara já tá marcada Vocês são uns bandos de merda Vocês não falam o nome de ninguém, não Vocês usam tudo o códigozinho, filho Leonardo Sacolé Chupi Chupi Olha o nome do cara Que até respeito, filho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Um guarda-costas Guarda-caleta Pra você ver Com o gemo Vou guarda-costas De vocês aqui, ó Grisado Ele ganhou E aí E aí E aí